Salve rapaziada, tamo aqui no Plus de Adventure Time mais uma vez aqui pra vocês Hoje eu vou tá ensinando a como vocês pegarem a Comandante Cass, né mano? Aqui ó, Comandante Cass, essa daqui Vou tá fazendo aqui os 4 mapas Então mano, esse vídeo aqui vai dar um trabalhão Então por favor cara, apenas desce a tela aí embaixo e deixa o seu like, beleza? É só isso Desce a tela e deixa o like Caso você queira receber os próximos vídeos de Plus de Adventure Time, é só você se inscrever, beleza? É só isso mesmo Vou tá ajudando aí vocês aqui que não tão conseguindo pegar ela E bora lá, né mano? Bom, primeiro que é o seguinte rapaziada Como a minha conta já tá muito forte Vai ser bem fácil Mas é óbvio que eu não vou usar, tipo, os super buffs, né? E tudo mais Recomendo você ver meus outros vídeos de melhores itens, melhores armas, melhores poderes Pra depois você vir tentar aqui pegar os personagens, né mano? Eu vi algumas contas de pessoas que estavam tentando desloquear ela E algumas tinham alguns poderes que são bons, mano Cara, se você tiver um desses 3 poderes aqui, ó Que eu tô aqui equipado Um desses 3 Você praticamente já ganhou ela, beleza? Mas se você não tiver, não tem problema Vê o meu vídeo aí de poderes aí Que aí você vai saber quais são os melhores pra você tá usando pra tentar pegar ela, beleza? Eu vou tá fazendo aqui as 4 fases aqui pra vocês Pra você ganhar ela, você tem que ganhar as 4 fases no nível ouro aqui, né? Como eu já fiz todas aqui, acho que vai ser bem de boa E bom, cara, em personagem você vai ter que usar os seguintes personagens Não é obrigatório você ter todos, né? Vou até fazer agora, ó Bom, acho que pelo menos vocês têm algum desses personagens aqui, né? Pelo menos Se você não tem, eu recomendo você ir atrás, tá rapaziada? Senão eu acho que fica meio difícil aí você tá pegando ela Mas relaxa, eu vou trazer um vídeo pra cada personagem Como você consegue pegar cada um Pode ficar bem tranquilo Vamos começar aqui com a comandante de casting, né? Porque aqui tá todo mundo pedindo Então se você não tiver aqui esses personagens aqui, não tem problema Eu vou tá te ajudando em outros vídeos também E você não precisa ter todos aqui também, né mano? Mas eu creio que a maioria, pelo menos Bom, vamos lá então aqui no modo extremo na fase 1 aqui Recomendo você também pegar esses dois títulos aqui pra você farmar Ah, eu vou tá usando o menos aliado possível também, né mano? Pra, né? Porque senão fica muito fácil pra mim, né mano? Porque é óbvio que eu vou conseguir E óbvio que vocês vão montar com os bisos personagens que eu, né mano? Então eu vou usar aqui, tipo, praticamente nenhum Vou usar talvez um bimo no máximo Um ou dois bimos no máximo, né mano? Lembrando, rapaziada Não esqueça de pegar os poderes bons aqui pra vocês, hein? No começo do jogo, eu acho que o que mais ajuda aqui são os poderes E vamos lá então, mano Bom, pra começar aqui na fase 1, você tem que lembrar de uma coisa, rapaziada Você sempre tem que preservar aonde os blooms vão passar juntos, beleza? Ou seja, não bota o personagem aqui no começo ou nesse começo aqui Bota aqui onde eles vão se juntar, ó Mais ou menos aqui no meio E vamos lá, ó, né? Vamos começar com o Finn, né? Tranquilo E o Max Bota aqui os doisinho aqui E vamos seguir aí tranquilamente, né? Quando precisar fazer outra modificação aí eu volto com vocês Eles vão tá aqui passando de boa, né? Só dando os tirinhos e tal Se você quiser aqui usar alguns dos poderes de ganhar dinheiro agora Por exemplo, esse daqui da Joia É muito bom, tá? Pra você começar bem forte Eu não vou usar, né? Porque como eu falei, eu vou tentar fazer, é... Vou tentar deixar o mais difícil pra mim Pra eu ficar meio que parelho com vocês aí, né? Porque vocês não tão na mesma situação que a minha Bom, a gente já tá aqui com quase 1.500 Vamos fazer agora um bimo aqui, né? Vamos deixar ele aqui no máximo Porque o bimo vai dar muita grana pra nós, né, mano? Se você ainda não tem um bimo Eu recomendo você pegar pelo menos um, né, mano? Se você tiver mais que um bimo, você usa, tá? Mas eu vou acabar usando só um aqui Porque, né? Igual eu falei Eu preciso estar um pouco parelho com vocês Mas quanto mais bimos você tiver, melhor E quanto mais poderes também, né, mano? Ó, passou um blue camuflado Esqueci de ideia desse negócio do camuflado Posso estar botando aqui no... No Max mesmo Ou melhor, eu vou até botar a Jujuba Guerreira, né, mano? Até esqueci dela Posso deixar ela aqui, ó Os três, um lado do outro Vai passar os plus aí Não vai ter problema nenhum Ó, vamos lá Rodada 10 Eu vou botar aqui o Jake aqui assim Pode ser aqui mesmo Ah, eu vou botar ele aqui em cima Acho que até melhor, né? Porque a gente tem que botar o Super Macaco Em uma boa posição, né? Porque ele vai estar ajudando nós demais E aí, gente A gente vai botar aqui o bem na pança Com o fim E vai depois usar o bate aqui Quando você tiver grana, beleza? Que aí você vai estar ganhando mais grana ainda Você não precisa ter os mesmos itens E mesmas armas que eu, tá? Mas tenta usar, assim, os seus melhores itens, né? Que eu já fiz aqui um vídeo de melhores itens, né? Fiz vários vídeos aí, né? Assiste eles pra depois assistir isso aqui Pra você não ter nenhuma dúvida Você não necessariamente precisa ter os mesmos itens que eu, tá, rapaziada? Pode ficar tranquilo Ó, o bimbo tá pronto Vamos pegar aqui meuzinho legal Bom, creio que assim, né? Com os quatro você vai estar passando aí tranquilamente Você vai ficar aqui com os quatro tranquilamente E vai pegar o Super Macaco, né, mano? Vamos pegar ele aqui, ó Daqui a pouquinho Pronto, dá pra colocar ele O seu não vai estar com o mesmo alcance que o meu, né? Óbvio Mas deixa ele sempre bem no meinho, assim Pra ele pegar muita área, né, mano? O máximo que ele conseguir Aí você vem, rapaziada E compra este buff Cadê? Aqui, ó Aureó Que até comprei aqui, esqueci de falar Pra deixar todos os seus buffs bem mais baratos, né, mano? Então dinheiro economizado E dinheiro no bolso, né, mano? Lembre-se disso E de novo, como eu falei Se você quiser usar os itens de ganhar grana Usa também Não vou estar usando Mas sempre que você quiser, né? E você acha que deve Aí você usa, né, mano? Bom, a gente já tá aqui com quatro mil Eu vou dar aqui o nome do meu hiper alcance E... Olhos laser aqui, né? Pra ficar mais forte E um carisma desarmador aqui também Porque vai começar a vir esses blooms aqui mais fortes, né? Então é bem importante A gente ter um bom ataque aqui com o super macaco, né? Agora vamos usar aqui o nosso olho de plasma Vai ficar muito mais fácil, né? Bem tranquilo de ganhar dos blooms agora O nosso bimo tá pronto Vou colocar agora a sen, tá? Não precisa colocar ela agora Tanto faz Você tem vários personagens pelotas Você tem o regelado A precisa de jujuba A saia A precisa de fogo Enfim, coloca qualquer um que você quiser Inclusive até pra botar todos, né? Vamos botar todos aqui pra ficar bonitinho Ó, bota a precisa de fogo Bota a jujuba aqui, ó Sempre presionando pela posição no meio, né, mano? Que é onde vem todos os blooms Bota aqui a saia, ó E o regelado Bota aqui mesmo Não tem problema O regelado, né, mano? Pode botar aqui mesmo Não tem problema Como eu falei, rapaziada Você não precisa ter exatamente esses personagens, né, mano? Usa os personagens que você tiver aí Mas que pelo menos a maioria sejam os que estão aqui, né? Eu creio que se você tem um super macaco O resto é bem tranquilo, né, mano? Porque é ele que vai trabalhar mais aqui A precisa de jujuba guerreira O max e o fim é mais pro começo, né, mano? Depois o resto é só mais dano aí Que você vai querer ter, né, mano? Ó, já vai começar a vir uns moabs aí daqui a pouquinho Vai ser bem tranquilo Vou até dar mais um buff aqui pra... Pro super macaco e mais um aqui também Lembrando, rapaziada Não tô usando nenhum item de... De... De ganhar ouro Só tô usando um bimo também Ou seja, se você fazer a mesma coisa que eu Você vai tá desse jeito aqui Se você quiser usar algum poder Ou mais bimo Você vai tá melhor do que eu ainda, né? Nessa situação aqui agora Não vou usar nenhum aliado Que faz eu ganhar mais grana também Vocês tão vendo aí Mas se você tiver, rapaziada Não esqueça de usar, beleza? Vou de novo repetir aqui Eu tô fazendo a estratégia mais difícil Pra eu ficar engolado a vocês Ó, os moabs mal tão resistindo aos meus ataques Ele tá bem de boa Aí, ó Vai matar um, vai matar outro Tranquilo, mata outro ali, ó Tá bem de boa Pra ser sincero Eu acho que nem precisa fazer mais nenhum buff, né? Nessa fase aqui, pelo menos Acho que só se eu usar aqui o avatar do sol Eu já ganho já Então aqui é só você deixar aqui de boa, né? Vai ganhar partida tranquila aqui pra vocês Se você quiser ir dando uns buffs aí Não tem problema, né, mano? Mas foque sempre no super macaco A hora que eu pegar aqui o avatar do sol Eu vou começar a dar buffs em outras pessoas E isso só com um bimo, né, rapaziada? Ó, bem de boa Forma bastante Um bimo já forma bastante E se você usar os itens Vai formar muito mais ainda, né, mano? Então não tenha medo de usar, rapaziada Não tenha medo Inclusive, comenta aí, rapaziada Qual é o próximo vídeo que vocês querem De desbloqueando o personagem, né? Qual personagem vocês querem Que eu ensino você a desbloquear? Talvez o super macaco? A Sam? A Precisa de Fogo? É, a Sai? Enfim, tem vários personagens aí E eu vou estar ensinando vocês aí com certeza, beleza? Já vou tapar aqui Vou colocar o avatar de sol, bora lá Não vou pegar o deus no sol Porque provavelmente vocês não têm, né, mano? E nem precisa também, pra ser sincero Só o super macaco aqui A gente já dá muito dano E estamos na rodada 53 Vamos ver como que vai sair Esse bloom vermelho aqui Acho que vai ser bem de boa, né? Pro super macaco Olha aí, ó Vamos ver É, já era, tranquilamente É, então o preto não vai ser diferente, né, mano? Preto não, né? É, o preto com verde, na verdade, né? Bom, eu tô com 4 mil Vamos faquear a Precisa de Fogo, né, amor? Tanto faz aí Aí vai de vocês Tem uns buffs aqui, ó E agora, ó Se eu quiser, eu posso usar essas habilidades aqui, né, mano? Mas nem vou precisar usar, né? Mas caso vocês tenham Use aí também, né, mano? Use o seu poder máximo, né, rapaziada? Olha, estamos na rodada 57 Estamos com mais 3 mil de ouro Vamos botar no max, pode ser Falta mais dardo aqui Mais dardo Pontos fracos, é isso Tá bem de boinha, né, mano? Sem perigo nenhum Veio o bloom vermelho aí, né? Vai começar a vir os blooms vermelhos Já era aqui E já era ali, tranquilamente Nem chega perto, né, dos personagens É, rodada 59 Então o outro não vai ser difícil, não Inclusive, rapaziada, se vocês tiverem É, o... O... O aliado Gambit Pode usar também Ou o terror tecnológico Pode estar usando também, ó Vamos ver aí o bagulho Ó, vai ser bem de boa Se vocês tiverem o Hasselbeadir também É uma boa, tá usando também Mas esse aqui, ó Vai ser bem de boa Nem vai precisar Olha aí, ó Já era Plau Conseguimos aqui a primeira Tranquilamente É bem fácil, mano Bem tranquilo Já ganhamos aqui a primeira fase Vamos para a nossa segunda aí Vamos lá, segunda fase Esse aqui eu acho que... Eu creio que seja mais fácil que a outra, inclusive Vamos lá, modo extremo Bora lá Já deixa o seu like aí Se você ainda não deixou, rapaziada Vai dar um trabalhão fazer esse vídeo E vamos lá, mano De novo, é o mesmo esquema Você tem que olhar o mapa E tem que ver onde os Blooms vão se juntar E se você olhar aqui na mesa 1 Eles não se juntam, né Vai um pra cada lado Porém, na segunda Os dois se juntam, ó Fica vendo, ó Olha aí, ó Eles se juntam Então você vai priorizar o quê? Aonde os Blooms se juntam, né, mano Que aí todos os personagens Vão trabalhar em equipe Então vamos lá O mesmo esquema Bota o Finn Não precisa sair ele aqui no começo Vou botar ele aqui, ó Não tem problema O Max Aqui assim E a Jujubinha aqui, ó Vocês vão estar se ajudando aí Mesma coisa Usa os itens se você quiser, né E tiver condição Se você não tiver, tranquilo, mano Tranquilo, não tem problema Vocês viram aí na outra fase Tinha muito ouro mesmo assim E vamos lá Eles vão estar aqui pegando ouro pra mim E o mesmo esquema Quando eu vim com 1.500 Você faz um Bimo, né, mano Vamos lá Já tá quase 1.500 Pode fazer ele aqui, ó Bem longe Pra ele não te atrapalhar, né Não tem problema Bota aqui, ó Seja mais equipamento melhorado E já pega aqui o coletável dele E é isso aí, mano Já fizemos nosso Bimo Aí se você tiver mais que um Bimo Você coloca Se você não tiver Nem tem problema Nem necessário você ter um Bimo Mas óbvio, né Que ele vai te ajudar demais Se você tiver, né, mano Então pega aí Caso você possa Assim como o Doutor Macaco O Hansel Abdiar O Gumbled O Limão Rope também Interessante, né De aliado Mas eu não vou estar usando nenhum, né Porque é o mesmo esquema de antes, né, mano Vou tentar fazer aqui No modo mais difícil possível Pra todo mundo tá conseguindo Aí pegar a Comandante Cassie Vamos lá Roda da 10 É o mesmo esquema Tá com os 3 aqui, ó Fica aqui tranquilinho com os 3 Quando pegar 3.000 de grana Você bota o Super Macaco Vai ser bem fácil, né Não tem dificuldade nenhuma Vou até botar o Jake antes, né, mano Por que não, né Bota o Jakezão aí Que ele vai estar dando uma ajuda Bota o bem na pança E bota o Bate aqui É isso Vamos esperar a gente ficar com 3.000 aí de novo Aí eu boto o Super Macaco Vamos lá, rapaziada 3.000 aqui E aí é o seguinte, mano Como o seu Super Macaco Não vai estar igual o meu Você bota ele aqui, ó O mais na ponta possível, beleza Pra ele pegar a maior área possível Pra ficar bem mais fácil Que você tá passando Bota ele aqui, ó Ele vai estar aí batendo nos Blooms E é o mesmo esquema, ó Compra aqui a Aura Herói Quando eu der agora, ó Beleza Aí todos os buffs Vai ficar bem mais barato Vai ser bem tranquilo aí Tá passando também Vamos lá Aqui o Bimo tá pronto Vamos pegar Vamos botar aqui agora Os outros personagens, né Como sempre Pode botar eles aqui Perto do Super Macaco Não tem problema Vamos botar aqui A Precisa de Jujuba A Saia A Precisa de Fugo aqui, ó A Senna Pode botar aqui E o Reggelado Bota aqui, ó Resolado, coitado Rodada 30 Vamos dar aqui os buffs No Super Macaco, né Você me prioriza primeiro, rapaziada As habilidades de dano E depois você já alcança velocidade, tá Porque aí vai ficar bem mais de boa Você tá derrotando os Bloom Porque tem muito Bloom Que, né O Super Macaco Não precisa estourar de primeiro, né Então se você bota dano nele Aí sim Você precisa estourar de primeiro Vou dar aqui o outro buff dele, ó Assim que eu pegar aqui a grana E aqui, ó Pronto E é o mesmo esquema, rapaziada Vai vir aqui os Bloom Os Moab, né E você vai tá buffando aqui Só o seu Super Macaco Por enquanto, né, mano E quando você tiver o buff Do Avatar do Sol Aí você buffa os outros E lembrando Se você tem alguns Se você tiver outros Bimos É o Ransabedir Digamos Pode usar aí A vontade, tá, rapaziada Não é porque eu não tô usando Que não é pra você usar Um Terror Tecnológico Pode usar também Pode usar, pode usar, rapaziada Dá uma olhada no meu vídeo De melhores aliados aí Aí você vê Quais são os bons aí Pra você jogar, né, mano Até o O Mago da Floresta É interessante Mas nem tanto, né Porque o Super Macaco Já mata os Moab Tranquilamente Então eu acho que nem ia precisar Mas dá uma olhada lá, mano Que eu acho que você vai gostar Vamos lá, rodada 40 Vamos botar aqui Mais buff aqui No Super Macaco Só falta o do Avatar do Sol agora E meio que agora Ele vai carregar a partida inteira, né, mano Vai ser bem tranquilo Essa aqui acho que é até mais fácil Que a outra, né, mano Porque a outra Eles vinham em dois caminhos diferentes Só que bem afastados, né Essa aqui não Os dois caminhos aqui São bem juntos, né Eles ficam juntos rapidão Então acaba que essa aqui Chega a ser a mais fácil Do que a outra, né, mano Ó, vai tá vindo aí Os Moabia Azul Já era, virou pó Mais alguns, ó Já era É, o Super Macaco é bom demais, né, mano Se você não tem o Super Macaco Ó, pega aí Ele é um personagem muito forte, cara Fiz também um outro vídeo aí Vou tá deixando aí pra vocês Que é testando ele no poder máximo, né, mano Pra vir quando, tipo Ele sozinho contra todos os blooms O maluco é brabo, mano Vale a pena você estar assistindo ele também, né, mano Acho que todos os vídeos de blooms de Batman Time Que eu fiz Vale a pena você estar assistindo Porque é sempre uma informaçãozinha legal aí Pra você saber jogar melhor o jogo, né, mano Vou deixar a playlist aí, então, né Que fica mais fácil Que é todos os vídeos de blooms de Batman Time Que eu já fiz Ó, vamos lá Rodada 50 Tô quase pegando aqui O Avatar do Sol Deixa eu só estourar mais alguns blooms aí Tranquilamente Eu já vou comprar daqui a pouco Comenta aí qual fase também, rapaziada Que você tava mais, é... Em dúvida, né, pra saber como passar Eu creio que a mais difícil é a final, né, mano Ela é difícil sim Mas não é nada impossível, não Ela tem seus certos níveis, né De dificuldade Mas não chega a ser, tipo Uma das mais difíceis do... Do posto de Batman Time, né, mano É dificinha É dificinha Mas se você jogar tranquilamente Sem, né Sem se precipitar Jogar na calma Fazer o que eu tô fazendo aqui, ó Tipo, eu pego os personagens ali Dá os buffs Tranquilamente Você passa tranquilamente, mano E mesmo se você tem alguma dificuldade Você pode usar os poder, né Que vai estar te ajudando demais E os aliados também, né, mano Que eu nem tô usando Então é bem tranquilo sim, rapaziada Não se preocupe aí Bom, eu já comprei aqui o buff, né Do Avatar do Sol Então, é Vamos formar aí uma graninha E vamos botar aqui Buffando os outros, né Vamos buffar aqui de novo A Precisa de Fogo aqui, né Vou dar aqui os buffs, né Tranquilamente, né O máximo que eu conseguir aí E já estamos encaminhando aí Pra rodada 60 Daqui a pouquinho, né, mano Vai ser bem de boa Eu vou dar mais um buff aqui Ó, o bimbo tá pronto Inclusive Vamos pegar aqui, ó Dar mais um buff E é isso, né, mano Agora é só esperar a vitória, né, mano Vai ser... Nossa, o super macaco é muito bom, né, mano Nem tem como Ainda tem a saia ajudando com os foguetinhos Os vermelho mal chega aqui, véi Tá, é... Realmente é muito forte o dano, mano Então é bem tranquilo, né, véi E tipo assim, na última fase Não vai ser nada diferente Vai ser um mapa diferente Mas vai ser os mesmos plums, né, mano Então se o vermelho chega aqui O preto com o verde Deve chegar aqui no máximo, né, mano Tipo, ele não chega quase a escapar Não, ó Vai ser bem de boa Ó, vamos lá 60 barra 60 Essa aqui é a última fase Vamos lá, ó Vamos ver até onde ele chega, véi Ele não chega a dar essa volta aí Nem ferrando, véi Ó, vamos ver É, não chegou nem a dar a primeira volta Eu tava falando da segunda Não parou nem na primeira Beleza, conseguimos aí Mais uma fase aí terminada, rapaziada Ó, bem tranquilamente Ó, até peguei uns poderes aqui E vamos para a próxima, né, mano Vamos lá Essa aqui, mano Eu creio que é o mais fácil Que a primeira também, véi Vamos lá Modo extremo Só vamos Aqui você não precisa nem deixar Os plums se juntar, né Eles já se juntam sozinho, né, mano É só um caminho E basicamente onde você vai estar jogando, rapaziada É aqui, ó Nesse meio aqui, ó E vamos lá, ó Mesmo esquema Bota aqui o finzinho aqui A jujubinha guerreira pra cá, ó Mais ou menos Na real não Pode deixar ela aqui bem no começo Eu vou... É, pode usar ela aqui no começo Não tem problema não Nem faz tanta diferença a posição dos bichos, né Mas é bom Eu vou estar colocando eles bem pertinho Pelo menos, né E aí é o mesmo esquema Eles vão estar aqui pegando o ouro Quando pegar o ouro legal Eu vou botar o Jake E quando eu pegar o trezinho Eu vou botar o super macaco Então deixa eu só fazer isso aqui pra vocês E eu já volto, beleza E de novo Vale a pena ressaltar, né Caso as pessoas tenham pulado o vídeo Mas, ó Use os poderes, tá Caso você queira No começo é bom usar esse aqui, ó Da joia de ganhar ouro aqui do Billy, né Que aí fica muito mais fácil Estar ganhando ouro aí Caso você não esteja conseguindo, beleza Vamos lá Tamo aqui com os nossos trezinhos, né Já comprei o Jake Já coloquei o Bate aqui com o fim, né Pra ganhar mais ouro E como super macaco, rapaziada Vocês vão jogar ele na posição Onde a área dele fique Bem aqui, ó No limite desse risquinho aqui, ó É como eu vou fazer agora Por exemplo, o meu seria aqui Mas como vocês vão ter O mesmo alcance que o meu super macaco Vocês vão ficar mais ou menos aqui, ó Mas enfim, igual eu falei Quando estiver bem perto daquela reta ali, ó De onde o Jake tá ali do lado Bota aqui, então, o super macaco, né Aqui é a posição onde o meu se encontra Porque aí ele vai estar pegando Uma área muito grande, né, mano Lá do começo até aqui, véi Então, mano É impossível algum blue passar aqui por aqui O super macaco não vai deixar Vamos lá, ó Aura heróica, tranquilamente Mesmo buff, né Como sempre, a mesma estratégia E agora farmar pra dar os buffs, né, mano O super macaco já vai estar levando todos, né Sozinho E é só esperar aí de novo Ó, vou dar os buffs aqui, ó Olho de laser Olho de plasma E depois esse aqui, ó De carisma desordenador, né De novo, tranquilamente Pronto, é isso Inclusive, até esqueci de botar o bimbo nessa Agora que eu lembrei Mas não tem problema, né, mano Vou mostrar que não tem problema você ter o bimbo Ele é só mais um auxílio, digamos assim Um suportezinho a mais aí Não é tanto essencial Eu acho que o mais essencial aqui é o super macaco Você não precisa necessariamente dele Mas ele facilita totalmente, né, mano E tipo assim É basicamente é só bufar o super macaco, né, mano Se você não tem ele É basicamente você tem que só bufar os outros personagens, né, mano Porque o super macaco Todo mundo sabe que usa uma grana muito alta, né, mano Então se você não usar essa grana nele Você vai estar usando os outros personagens O que vai dar o mesmo efeito, né, mano Vai bater nos buffs muito forte Vai derrotar os buffs bem rápido E você vai ganhar a partida Mesma coisa Então eu recomendo você estar tendo o super macaco Porque é bem mais simples de passar, né, mano Você não precisa ter que ficar focando em cada um Botando cada buff em cada um Bota no super macaco e espera Basicamente é isso E na última não é diferente não, cara Pode ficar tranquilo Porque é bem de boa Se vocês não tiverem o super macaco Eu vou estar fazendo um vídeo também Caso vocês queiram aí também E sinceramente o super macaco É bem fácil de pegar, mano Ele chega a ser mais fácil Do que o Charles C4 A Comandante Cassie Acho que até mais do que a Marcelina, inclusive Eu, se não me engano, peguei ele primeiro Porque todos esses aí, se não me engano, velho E vamos lá Vamos dar aqui o buff do Avatar do Sol, né Tranquilamente E vamos lá Vale ressaltar, né Porque várias pessoas podem ter pulado Pra essa parte Mas, rapaziada, ó Não é porque eu não tô usando nenhum aliado Que não é pra vocês usar, beleza Já falei das outras horas aí, né Caso você tenha pulado o vídeo Use seus aliados sim, tá O Bimo, o Rassabjir Como eu já falei, né Caso você tenha pulado Você não vai saber, né Mas eu já falei aí atrás O Gambo, o Rassabjir E o Bimo, beleza Tem outros também que é bom você usar Mas priorize primeiro o super macaco, né, mano Caso você dê uma grana a mais Aí você bota os outros aí que eu falei Bom, vamos lá Rondado 57 Já posso botar todo mundo aqui, né Até esqueci de fazer isso Vamos botar aqui todo mundo E é isso Agora é só esperar, né Vou botar aqui os buffs na cena agora, né Assim, você já precisa de fogo agora E vamos lá Já vai vindo depois o azul O azul não, né O preto e verde Só mais algumas rodadas aí Vamos lá Ronda 60 Vai ser bem de boa Só o Flumzão lá Vai tomar tranquilamente Do nosso super macaco Que nem no transformado, né Como eu disse Não precisa você tá com o deus do sol É bem de boa passar, ó Vai tá batendo aí E é nóis Não chegou nem perto, né, mano É bem tranquilo Então eu acho que vocês vão tá conseguindo aí Eu sem usar ali Tá sendo bem, bem tranquilo, né, mano Então eu acho que com vocês Não vai ser diferente, não E é isso aí, rapaziada Mais uma fase concluída E vamos pra nossa última Que eu acho que deve ser a mais difícil aí pra vocês E vamos lá, né, mano A última fase aqui O do povão E vamos no modo extremo Bora lá, então, mano Vamos lá Aqui você precisa ter um pouco mais de cautela, né, mano Porque não dá pra você usar aqueles três espionagens lá Que eu falei no começo Recomendo você tá usando aqui o seu item Esse aqui eu recomendo mesmo, né Caso você tenha tendo dificuldade, né Pra você ganhar grana E vamos lá, então O esquema é o seguinte, ó Primeiro você começa fazendo o seguinte Você bota um em cada lugar Você bota aqui o Finn Aqui o Max Aqui a Jujuba E na outra pode deixar 100 por enquanto Eu não lembro qual que é a última, na verdade, né Mas no último você bota 100, né Mas aqui não vai ter problema, né Se eu tomar algum de dano E no outro você bota o Jake, beleza? Ó, eu vou botar aqui o Jake já, ó Aí ele vai vir aqui mesmo, ó Beleza, o Jake vai tá aí parando tudo Aí vai tá um em cada canto aí E vai ser bem de boa Aí é só você farmar os 3 mil de novo Por isso que eu acho que é bom você usar o... A joia do Billy aqui, né Porque aí você já vai ficar com 3 mil bem rápido Inclusive, rapaziada, nessa fase aqui É muito importante você ter o item Quer dizer, não é importante não Quer dizer, é bom você ter Se você não tiver, não tem problema não Mas tem um item no super macaco Que você pode colocar de acessório Que faz com que você possa colocar ele na água, beleza? Se você tiver, mano Literalmente você já ganhou a fase, né Mas se você não tiver, não tem problema não Pode ficar tranquilo Vai ser um pouco mais difícil, né Mas não tem problema nenhum Mas se você tiver esse item Você já ganhou a fase, tá? Não precisa nem se preocupar E se você tiver ele, cara Você bota ele aqui assim, ó Nessa parte aqui Ou nessa aqui Ou nessa daqui, ó Só que bem pertinho do povo Nessa meiuca aqui Você escolhe Por exemplo, ó Eu consigo, ó Porque eu tenho esse item, ó Ele pode ser botado na água, né, mano Mas eu não vou fazer isso Porque isso muda totalmente o jogo Vou botar ele aqui perto... Vou botar ele aqui perto do fim Então, aqui assim Nem se isso aqui faz par da água ou da terra, né Mas tudo bem Bota ele aqui perto do fim Pode ser, não tem problema Se você quiser fazer o bimo, faz, né, mano Vou fazer um aqui Só porque eu não fiz na outra Tadinho do bimo Vamos botar ele... Pode ser aqui mesmo, ó Deixa ele bem afastado Pra não ter nenhum tipo de atrapalho, né Pra ele não te atrapalhar aí, né E vamos lá Não tem segredo, mano Só bota aqui os buffs no bimo Pra ele ficar, né Dando bastante grana E agora é só esperar Pra você dar os buffs no super macaco, né Com o olho laser e tal Primeiro, né Sempre importante você botar o Auro Herói Que é pros que tiver em volta Depois que você dá os buffs Porque eu tenho certeza, né Que o seu super macaco Não vai tá igual o meu Então eu acho que você talvez Vai precisar bufar os outros personagens Não precisa todos os buffs dos outros personagens Mas é um buffzinho ali Um buffzinho ali, né Vai tá tirando demais aí, né, mano Pra você se igualar um pouco E a mesma coisa aí Pra todo mundo aí Que talvez tenha pulado, mano Se você tiver o gamut Se você tiver outro bimo Se você tiver o doutor macaco Pode usar Não tem problema, tá Não é porque eu não tô usando Que não é pra você usar Use aí, beleza Eu não tô usando Porque, né Pra ficar difícil pra mim Porque a minha conta já tá muito forte E também, né Lembrar de usar os poderes também Inclusive, se você tiver Esse item aqui, ó Que tem um bipino aqui colado Quando chegar a última fase E você usar ele Você automaticamente ganha É, é sério É isso que esse item faz Ele literalmente faz você passar uma rodada Tá ligado Se você usar na última Acaba a fase Então, se você quiser ganhar Automaticamente Se precisar lidar com a estratégia É só você usar esse item aí, né Beleza Então, ó Nosso bimo aqui tá pronto Vamos dar aqui mais buffs Do nosso super macaco Mesmo esquema da outra Tranquilinho Já vai dar 30 Já vai ser bem de boa Bota aqui esse aqui também Caso você não tenha nenhum desses aqui, ó Nem esse colar Nem esse espelho Nem esse pepino É muito bom você estar usando esse aqui, ó PT E essas aqui, ó E essas sementinhas aqui Pra você poder atacar mais rápido Mas, nesse caso Você esteja passando sufoco, né Se você não estiver passando sufoco Nem usa, véi Nem precisa O essencial mesmo Eu acho que é esse daqui Essencial não, né Importante É o da joia do Billy Que vai tentando ganhar uma grana no começo E esse aqui da Coroinha É mais uma grana lá pro final Caso você esteja precisando, beleza? Porque eu tô com muito item no fim Que faz ele ganhar dinheiro, né, mano Então talvez você não esteja pegando A mesma grana que eu Ou talvez você não tenha um bimo também, né, mano Então eu acho que é interessante Estar usando a Coroinha Lá pra rodada 50, 55 Pra você ganhar uma grana a mais aí É bem baratinho É só 50 de grana E vamos lá, mano Lá 36 Vou dar aqui mais uns buffs Aqui no super macaco E é só pegar aqui agora O Avatar do Sol E eu ganho a fase É só isso Não vai ter dificuldade nenhuma Não precisa se preocupar Até vai tranquilo aí na fé Ai, rapaziada Ó, se você ainda não deixou o like, mano Deixa aí, meu filho Você chegou até a fase 4 aqui Eu te explico até a fase 4 Você ainda não deixou o like? É sério isso? Pô, deixa o like aí Porque, pô, deu um trabalhão Fazer esse vídeo, mano Acho que eu tô uns 40 minutos aqui gravando já Porque querendo ou não As fases são demoradas, né, mano E são 4 fases, né Não são 3 como geralmente os mapas são Então, por favor, só me dá essa moral aí É só deixar o like Se gostou do vídeo aí Se inscreve E ativa o sininho E comenta também Aqui nessa fase também, rapaziada É muito bom você ter A Marceline Ou os Mantícolas, né, mano Porque eles perseguem os Blooms, né Eles não ficam em um lugar parado Pô, eu não tenho Eu tô usando aqui os Mantícolas de aliado, né Eu queria mostrar aqui pra vocês Mas meio que eles não ficam parados Igual o Fih aqui tá, né Igual o Fih aqui, cara Eles vão atrás dos Blooms Eles vão perseguir os Blooms Então nesse daqui Que os Blooms chegarem de 4 lugares diferentes Eu acho que é bem interessante Você tá usando aí também Caso você esteja precisando de dano, né, mano Não vai ser um super dano alto, né, mano Mas vai ser um dano a mais aí Que vai te ajudar também Vamos lá, hora da 51 Já vou botar aqui o Avatar do Sol E agora é só esperar tranquilamente Que vai tá bem de boa, mano Ah, inclusive uma dica, rapaziada Isso disse lá no começo Mas é bom você colocar o Super Macaco Aonde o Blooms mais forte vai vir, né, mano Se eu não me engano É onde, deixa eu ver Eu acho que é onde a Jujuba tá Se eu não estou enganado Porque provavelmente o seu Super Macaco, né Não vai tá com o mesmo alcance que o meu Então ele vai vir aqui, né Ele vai vir, eu acho que daqui de baixo E vai vir até, é, não sei Então você faz o Super Macaco lá, né Pra ser muito mais fácil ainda, né, mano Tendo deixar o mais fácil possível, né, aí pra você Se dá pra deixar mais fácil, deixe mais fácil aí, tá Não hesite Usa Gambit, usa Ransom of Deer Usa tudo Usa tudo que você tiver aí Que acha que você vai facilitar aí Então pode usar, não tem problema não Vamos lá, mano Rolaram 59, eu tô aqui com 10k Dá pra botar os personagens agora, né Por que não? O redilado dele pode ficar na água, tá Não tem problema Vou botar ele aqui perto da Jujubinha Ó, vamos ver da onde que vai vir ele Que eu nem sei Eu acho que é lá de cima, então Pelo visto, vamos ver Ah, é lá de cima, ó Então você bota aqui do lado do Max, na verdade, ó Tá bom, vou botar aqui então a Sai Ah, eu vou botar aqui a Senna, né Pra eles jogar um pouco Bota a Jujuba também Bota a Precisa de Fogo E dá os Buffs aí, tranquilamente Vou botar aqui na Precisa de Fogo Por que não? Eu acho que a Precisa de Fogo já vai dar um dano bem grande Bota aqui um pouco na Senna Por que não? E é isso, ó Vamos lá, já vai até quebrar aqui O Bussu Brancar já vai quebrar, né Como eu já disse, ó E já era Tranquilamente Passou tranquilo E é isso aí, rapaziada Conseguimos Espero que vocês consigam aí também Como eu falei, não é nada difícil É bem tranquilo Vai de boa Vai na manha Se você tiver alguma dúvida, comenta aí Que eu vou botar te ajudando, beleza Caso você queira saber os itens bons aí Pra você usar no seu personagem É só ver os meus vídeos aí De possibilidade notável Que tem vários falando Tem um específico falando, né Que eu gosto de ser os melhores itens Enfim, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esqueira Deixar o seu like aí embaixo Comenta aí um próximo personagem Pra eu ensinar como é que desbloqueia Se inscreve pra assistir Pra ver os próximos vídeos E é isso Nos vemos no meu próximo vídeo Valeu!